Gente, eu tô levemente atrasado, mas no último dia 23 começou a primavera. Então essa é a hora ideal de fazer uma faxina de primavera. Limpar tudo, jogar um monte de coisa fora e se livrar daquilo que não tá te acrescentando nada, tá só ocupando espaço. Mas eu não tô falando da sua casa, eu tô falando do seu celular. Antes da gente começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você recebe todas as notificações. Também vale muito a pena dar um like no vídeo, porque isso ajuda a calibr... Nutella. Também é importante você dar um like no vídeo pra ajudar a calibrar o algoritmo do seu YouTube. Assim o seu YouTube vai ficar mais com a sua cara e com vídeos maravilhosos que nem o meu. Quem me acompanha há um certo tempo sabe que eu tenho muitas tretas com redes sociais e o uso do celular. Eu já fiz um vídeo sobre detox digital, eu vou deixar aqui no íconezinho pra você assistir. Mas hoje eu vou propor uma coisa diferente. Eu vou te desafiar a eliminar um monte de tranqueira que deve estar atrapalhando a performance do seu aparelho e provavelmente até a sua. Eu tive a inspiração de fazer esse vídeo assistindo ao reality show da Netflix, comandado pela maior guru de organização e arrumação dos nossos dias atuais, que é a senhora Marie Kondo. Olá, eu sou Marie Kondo. Minha missão é que se mantém o mundo. Essa empresária japonesa lançou um livro chamado A Mágica da Arrumação, que virou um grande best-seller no mundo todo. Na filosofia dela, uma vida minimalista, sem supérfluos, é uma vida mais feliz e produtiva. Então, segundo ela, você tem que analisar tudo que você possui, item por item. Tem que pegar na mão, segurar e se perguntar. Isso me traz alegria? Se não trouxer, já sabe. Doa pra alguém ou joga no lixo. No nosso caso, a gente vai jogar no lixo mesmo, tá? No lixo virtual do celular. Esse é um excelente exercício pra fazer e que vai revelar muito a sua relação com essa coisinha aqui, que a gente não desgruda mais de jeito nenhum e às vezes até acaba perdendo a noção do uso correto. Separa uns minutinhos aí e vem comigo, que eu acho que vai te fazer bem. Pra começar, o básico do básico. Você realmente precisa de todos esses apps? Tem certeza? Bota lá o dedinho em cima do app, ele vai começar a tremer e aí você pensa. Isso me traz alegria? Não traz? Deleta. E isso é especialmente útil com dois tipos de apps. Redes sociais e aqueles joguinhos infinitos. Não adianta pensar que o joguinho te distrai. Distração não é alegria. Você tá se distraindo de quê, hein? E por quê? E Grindr e Tinder, hein? Se você tá naquela fase em que esses apps te dão mais pentelhação do que satisfação, é hora de jogar no lixo. Não deixa esses apps te fazerem acreditar que você precisa deles pra arranjar um boy. Agora são duas missões. A primeira é grupo de WhatsApp, gente. Ai, meu Deus do céu. A gente se mete em tudo quanto é grupo, às vezes pra resolver algum problema, algum projeto. Depois aquilo passa e o grupo continua. Ou então você entra no grupo porque você não quer fazer desfeita pra ninguém. Mas não, gente. Cumprir tabela e cumprir protocolo não traz alegria. Saia dos grupos que não te acrescentam nada e só consomem o seu tempo. Qualquer coisa você pode usar a clássica desculpa. Gente, eu tô tentando diminuir o meu tempo de uso no celular, então eu tô saindo de vários grupos. Qualquer coisa, me manda uma mensagem direta e... beijos. Depois é a hora de arquivar as conversas de WhatsApp. Pra você não ficar com aquela lista enorme, que aí fica super difícil achar qualquer coisa. E se você tiver um tempinho e espaço na nuvem, faça o backup disso, gente. Porque fazer o backup é literalmente salvar a sua vida. Agora sim você vai ter que demonstrar desapego. Aliás, não é nem desapego. É sabedoria. Você vai eliminar pessoas. Da sua vida digital. Quem você segue no Instagram? Quem você segue no Face, no YouTube, no Twitter? Essas pessoas estão trazendo um benefício real pra você? Ou elas estão lá só pra se mostrar e ativar aquela vozinha na sua cabeça que só te coloca pra baixo? E aqui realmente é um trabalho de Hércules. Porque você vai ter que fazer a Marie Kondo um por um, meu amigo. Você vai ver se cada uma dessas arrobas te traz alegria. A vida é curta demais pra gente gastar com perfis inúteis. E o pacote de dados é mais curto ainda. Mas isso ainda não é tudo, não. Ainda tem a sua agenda. Se você for que nem eu, que é muito ativo no Grindr... Hahaha, trocadilhos. Você deve ter uma porrada de contatinhos inúteis na sua agenda. Uns 500 Rafael, uns 500 Felipe, tudo um povo sem sobrenome, né? No meu celular é tudo com G, né? De Grindr. Então é Rafael G, Felipe G, Marcel G. Enfim, essa é a hora de você fazer a Elsa e let it go. Não é fazer a Elsa, não, né? Não vai roubar nada. Fazer a Elsa, let it go. Aqueles contatinhos que você não quer mais ver, o boy lixo, aquele que não rendeu nada, nem se encontrou. Chega. Elimina esse povo. Bora simplificar essa agenda. E eu te garanto que simplificando a agenda, você vai conseguir focar melhor em quem realmente merece. Já foi comprovado cientificamente que o cérebro humano não foi feito pra lidar com muitas opções. Especialmente no campo amoroso. Então eu te garanto que isso vai ajudar demais na sua vibe. Agora, meu amigo, eu vou te contar. Essa daqui é realmente só pros dedicados e pros fortes. Mas eu te garanto que a recompensa é incrível. Se você for virginiano, então, é tipo Nirvana. Se você quer realmente platinar o jogo da faxina digital de primavera, você vai ter que encarar o seu arquivo de fotos. Eu nem te conheço, mas eu te garanto que uns 60% dos seus arquivos de fotos são meme que você recebe no WhatsApp e print de conversa que você tira pra mandar pros seus amigos. Olha o que aquele filho da p*** do Fernando mandou pra mim. Print da conversa. Então, se prepara aí, reserva umas horinhas, porque você vai ter que ir uma por uma nessas fotos, deletando tudo aquilo que não tem mais graça, que não tem mais função, e que não faz sentido ficar ocupando memória do seu celular. E aí eu vou te contar os dois chefões que você certamente vai encontrar nessa jornada heróica. Nude dos boys, ou foto que você mesmo tirou, mas foi uma sessão com 50 fotos pra você publicar uma. Com o nude dos boys eu vou deixar ao seu critério. Eu, particularmente, acho legal eliminar pra manter um pouco do mistério, um pouco da surpresa, né? Ainda mais que eu tenho uma péssima memória, então se o boy mandar a foto de novo, eu posso de novo, né? Tipo, uuuuh, uia! E sobre as 50 fotos que você mesmo tira numa sessão, não tem como. Você tem que ser duro, você tem que ser firme... Quase erótico isso. Tem que ser duro, você tem que ser firme, e escolher uma só. Nada de double chanteio, deixa isso pra RuPaul. Terminou esse rolê exaustivo? Então, de novo, faça o backup. Agora das fotos. Gente, eu falei tudo isso brincando, mas é super sério. Esse exercício tem vários tipos de benefícios. Ele vai melhorar a performance do seu celular, você vai gastar menos tempo com ele, e quando de fato você for usar, você vai encontrar o que você tá precisando muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas, especialmente, isso também é uma maneira de revisitar a sua história. Lembrar as pessoas que passaram pela sua vida, seja pro bem ou pro mal. E, por um acaso, esse vídeo tá indo ao ar no dia 8 de outubro. Isso não foi planejado, eu queria fazer esse vídeo semana passada, mas aí fiz o do Coringa. Dia 8 de outubro e 9 de outubro esse ano, em especial, é o Dia do Perdão na Cultura Hebraica, o Yom Kippur. Eu vou fazer aqui uma pequena apropriação cultural, não sei se conta apropriação cultural com a cultura hebraica, não sei, mas, enfim, uma apropriação cultural do bem, e vou te estimular, já que você tá fazendo esse exercício, a perdoar as pessoas que você vai encontrando na sua agenda de contatos e nas suas redes sociais. As pessoas que você vai eliminando, vai perdoando. A gente tem uma geração inteira aí que ama Harry Potter e magia, encantamento, poções, e talvez nunca tenha nem se dado conta de que perdoar alguém é o mais próximo que você vai conseguir fazer de um ato de magia na vida real. Porque é algo que depende exclusivamente da sua força de vontade, você tem que recitar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, e os benefícios são invisíveis e são realmente incríveis, são mágicos, são transformadores. Talvez nem tanto pra pessoa que você vai perdoar, às vezes ela nem sabe que você tá perdoando, mas eu te garanto que pra você mesmo vai te fazer muito bem. Tá valendo? Então depois me conta nos comentários se você vai ter coragem de encarar essa faxina, nenhuma faxina é fácil, a do celular pelo menos você consegue fazer no ônibus, por exemplo, ó, né? Você nem suja a mão, não precisa de comprar produto de limpeza que é caro, enfim, consegue fazer em qualquer lugar. Se você vai encarar esse desafio, me conta nos comentários e depois me fala se você sentiu esses benefícios. O perfil do Insta e do Face que você não precisa deletar porque ele está sempre acrescentando coisas incríveis na sua vida é o do Gay Nerd, por favor não me delete, eu vou ficar muito triste, a minha autoestima não vai aguentar esse tipo de coisa. Arroba o canal Gay Nerd, segue lá, dicas de jogos, games, muito filme, muita série, muita Netflix, certeza muito conteúdo bom pra você. Eu te vejo semana que vem, cada vez mais gay, cada vez mais nerd, e se tudo der certo, mais desintoxicado digitalmente, muito mais zen.